Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre TVL Box, falar pra vocês se esse aparelho TV Box realmente funciona, se vale a pena mesmo vocês estarem comprando ele, tá? E também tirar dúvidas, muita gente com dúvidas aí se realmente essa TVL, realmente você vai conseguir assistir todas as suas séries, filmes, se realmente os canais pegam mesmo, tá bom? E também falar um pouco da minha experiência, depois que eu comprei e testei esse aparelho aí, TVL Box, e pra você tá assistindo esse vídeo eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês e que ninguém e nenhum dos vídeos falam sobre TVL Box, tá? Bom pessoal, eu conheci esse TVL Box através de quando eu já tinha um aparelho em casa, só que aqueles que pagam por mês, eu vinha gastando muito dinheiro com esse aparelho, eu gastava em torno de R$380 por mês e não tinha todos os canais assim, liberados pra mim, né? Pra ter todos os canais liberados pagava muito mais caro, então eu vinha gastando muito dinheiro ali por mês com um aparelho de TV em casa. Então eu fui atrás de alguns aparelhos, onde amigos meus já usavam aparelhos assim destravados, onde eles conseguiam assistir todos os canais sem pagar nada, sem mensalidade, tinha tudo liberado. E eu fui atrás mesmo pela internet, pesquisar sobre esses aparelhos TV Box aí, e pesquisando bastante, foi daí que eu acabei encontrando, né? E achando aí o TVL Box. Eu entrei no site oficial deles, eu vi tudo que eu ia ter disponível ali de canais, tudo que ia ser liberado pra mim, e eu gostei bastante, era tudo que eu queria mesmo, não tinha mensalidade pra pagar. E essa TVL Box, pessoal, ele é um aparelho ali que transforma a sua TV comercial em uma TV inteligente, né? Uma TV Smart TV. Então eu acabei comprando ali o TVL Box, comprei, chegou em casa tudo certo aqui pra mim em poucos dias, testei ele, pessoal, realmente funciona, tá? Vale muito a pena. Tá comprando esse aparelho porque, como eu falei, ele não tem mensalidade, você não paga ali por mês pra você ter todos os canais ali, vai ter todos os canais liberados ali, filmes, séries também. Então esse aparelho, pessoal, é sensacional, além de você ter todos os canais fechados ali, liberados pra você, canais abertos também, você vai ter um catálogo ali de filmes, de séries, filmes, você pode assistir qualquer série, qualquer filme, e filmes que saem no cinema, já vai estar ali em poucos dias ali na parte de filmes. Vai poder assistir também novelas, tem canal de adultos também, desenhos pra crianças, então é uma TV Box totalmente completo. Você vai ter também disponibilidade ali de Netflix, Google Play, Disney e outros aplicativos ali, que a TV Box já vai estar instalada ali pra você. Então realmente, pessoal, essa TV L Box realmente funciona, tá? É muito bom mesmo, eu super recomendo pra vocês. E bom, alerta muito importante que eu tenho pra dar pra vocês, e que ninguém em nenhum dos vídeos fala sobre TV L Box, é que tomei muito cuidado, tá? Quando vocês forem comprar, pois tem muitos sites aí que estão clonando esses sites aí da TV L Box, tem gente comprando esses sites clonados, sites paralelos, estão levando um golpe, não estão recebendo o aparelho, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, lembrando que o TV L Box só pode ser comprado no site oficial deles, tá pessoal? Então pra estar ajudando vocês, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o site oficial do TV L Box, que foi aonde eu comprei e adquiri, tá bom? Espero ter ajudado vocês, um abraço e até mais!